Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca te amou Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só tem que resolver Alguém que só tem que resolver Eu sou saída Dessa que se apaixonar Por alguém só tem que fazer sofrer Por alguém só tem que fazer chorar Se sai dessa Dessa que se apaixonar Por alguém só tem que fazer sofrer Por alguém só tem que fazer chorar É tão ruim Quando eu toque o nosso granete E quando eu toque o seu lugar ruim Ser rico até pra começar Pode parar Só tem que ver essa azete Eu já se passo a nossa vez Na hora de deixar ela abraçar Nunca mais Quando eu vou lá trocar Nunca mais Eu vou morrer a dançar Ou seja, eu vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perder O amor É o amor 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 As vezes só mas muita gente Você Não sei Não sei Se você é diferente Amor Amor As vezes só mas muita gente Você Não sei Que você vai sempre no meu coração